Nesse mês aqui, nós destacamos aí na nossa imprensa de maneira geral, o governo está introduzindo uma outra facada muito grande no povo brasileiro, que é a extinção do auxílio emergencial, condenando milhões de pessoas à miséria. Bom, e no meio dessa situação, o Diese apresentou um balanço sobre a alta do custo da cesta básica no ano passado. Aí eu vou chamar o Edson para falar sobre esse tema. Vai lá, Edson. É isso mesmo, Toninho. Nessa situação em que não vai ter auxílio emergencial, a partir de janeiro, alguns ainda vão receber esse mês, mas depois não terá mais. E o próprio... A gente comentou aqui nos programas de causa operária que o salário mínimo brasileiro é o menor da América do Sul, em números e também proporcionalmente ao tamanho dos países. O Diese levantou aí um estudo sobre o custo dos alimentos básicos necessários, ou seja, não é nada extravagante, é o custo da cesta básica nacional, que aumentou em média no Brasil em 2020, coisa de 24%. Lugares onde aumentou mais foi por capitais, ele fez um estudo por capitais. Em Salvador aumentou 32,89%. Em Aracaju, o segundo lugar, onde aumentou mais 28,75%. E o que menos teve aumento seria Curitiba, onde aumentou a cesta básica no ano de 2020, cerca de 17,76%. Ou seja, tirando pela cesta básica mais cara, que é a de São Paulo, que hoje estaria custando R$ 6.331,46, o trabalhador teria que usar, tirando até os descontos da Previdência, etc., 57% do seu salário mínimo só para comprar alimentos básicos necessários, uma cesta básica. Então, portanto, diante dessa situação, mais do que necessário também é a questão da reivindicação que a gente levanta aqui do salário mínimo vital, né, Toninho? O próprio salário mínimo vital do DIESE, aos cálculos, inclusive do aumento da cesta básica, estaria hoje no valor de R$ 5.304,90. Mostrando aí que o empobrecimento da classe operária, o valor da mão de obra, não vai dar daqui a pouco nem para pagar a cesta básica de alimentos necessários, como arroz, feijão, óleo, essas coisas que é muito básica mesmo. Vai lá, Toninho. Ok. A situação de sofrimento, né, é o companheiro Edson destacou aí os índices de reajuste de aumento da cesta básica de, variando aí nas capitais, mas é até cerca de 20%, né, e nenhuma, nenhuma, absolutamente nenhuma categoria no Brasil, né, teve um reajuste salarial nem perto disso, né, o próprio salário mínimo vai ter um reajuste aí da ordem de 5%, né, como o próprio companheiro Edson destacou no programa de ontem, o reajuste do salário mínimo não dá nem para comprar dois pacotes de arroz, né, ele não dá nem, na realidade, não dá nem para pagar o aumento que o arroz teve ao longo de todo ano, né, já que o arroz foi um dos produtos que mais aumentou na cesta básica dos produtos necessários para o trabalhador.